o salto seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e galera o vídeo está muito mais muito especial para vocês tá muito da hora eu sei que vocês vão ter uma certa decepção pois estamos com a instalação aqui da cypher os ou aos cp versão 4.1.1 que está no android 7.1.1 ou 7.1 1.2 no lugar até galera eu sei que é uma ronja no lugar ninguém quer mais usado não quer saber do óleo mas é uma ron que vale muito a pena trazendo aqui no canal um lugar que está muito muito mais muito boa mesmo tá galera está muito sensacional mas antes de nós darmos início a esse vídeo queria pedir para você se inscrever aqui nesse canal se você está chegando aqui agora você está vendo esse vídeo ainda então pega no botão inscrever-se aí não vai custar nada pra ti vai me ajudar pra caramba beleza não esquece também de ativar o sino das notificações e vocês que estão me acompanhando não esqueça de interagir com o canal youtube mudou o algoritmo e agora está notificando boa parte da galera que está interagindo com o canal então se você der like e comentar o youtube vai sentar te mandando notificações em primeira mão beleza então vamos embora falar dessa ronda bem essa ronda é excepcional mas antes de continuarmos falando dela vamos mandar um salve pra galera não posso me esquecer disso né então lá pro youtube e mandar um salve pra galera se vocês querem salve aqui no canal no próximo vídeo então que vocês vão fazer você não pedir um salve com a seguinte hashtag vai estar fazendo vocês aí hashtag no próximo vídeo se não botar essa hashtag desse jeito aqui não vai aparecer o seu salve aqui beleza então vamos continuar aqui falando do salve aqui da galera vamos lá aqui o dia de tutoriais é um grande parceiro meu um amigo muito muito mais muito da hora mesmo e pedir um salve então sabe para ti mano tá sumido pra geral tem um canal com dois mil inscritos cara então vamos continuar com o teu canal é que teu canal é show de bola tá vamos ver o tuto aqui que pediu salve você sempre comentar com a hashtag galera vai estar mais fácil de eu visualizar então aqui é o alisson tv pediu um salve então sabe pra ti aí mano beleza galera que estão ventando pra cacete aqui também tem o osma alves pediu salve um salve pra ti mano o gabriel guedes que é um testador de rom junto comigo que testa junto comigo e o nick e o zielton grande parceiro um salve pra todos vocês em geral tá e também por o gabriel gabriel guedes que pediu salve tá galera chovei mais alguém que pediu salve com a hashtag completa se não for com a hashtag completo não vou dar salve tá galera é uma regra pra todo mundo tá o leandro lápis pediu um salve então sabe pra ti mano vamos ver mais alguém aqui o joão pedro de silva pediu um salve um salve mano paulo júnior pediu um salve então um salve pra ti mano aí vamos ver mais alguém aqui paulo ricardo santos também pediu um salve um salve pra ti mano e por enquanto só isso galera esse foi a galera que pediu salve então vamos embora falar da rom agora rápido que meu tempo está muito corrido tá galera bem aquelas configurações galera não tem nada de diferente de outra junha a diferença é que vocês vão encontrar aqui um sistema mais mais pulo galera tá pois é que não vou ter aquelas modificações isso é bom galera porque quantas mais modificações a rom não vai vir tão pesado e vocês vão surtir com mais desempenho tá tem aba de tela aqui você vai procurar por 11 tem medinho vai ter galera vai ter aqui para você está personalizando vocês vêm aqui no palete vocês podem estar mudando a cor de acordo com o seu gosto tá funcional tá muito muito da hora mesmo tá galera você sabe de sua opção aqui ó é exibição ambiente e pocket detection porque é tipo detectar no que tá no bolso então ele não vai acender a tela chega uma notificação enquanto estiver no seu bolso isso é bom porque muitas vezes a coxa toca na tela e termina mexer no celular e fazer umas coisas que você nem quer então vale a pena tiver essa opção aqui que é muito importante tá vocês tem a aba de gestão aqui aquela água todo mundo sabe é swipe para tirar o screenshot é duplo toque para apagar a tela e o duplo toque no botão power para ir para a câmera tá deixa eu ver aqui vamos continuar falando mais dela você tem aqui essa opção de botão está galera muito simples ela vem com aquele pai settings que é muito bom também para vocês está navegando sem apresentar os botões virtuais tá também muito da hora mesmo se eu tiver essa opção aqui galera evitar se é toque acidental isso é muito da hora pra muitas vezes você vai apertar deslizando muitas vezes o seu dedo escorrega aqui nos botões e aí termina você saindo que tava fazendo então com toque acidental ele não vai fazer vocês podem estar tocando e ele não vai estar indo para outra coisa e aqui tem os botões homens que os botões da nave bar para você estar personalizando também tá galera achei muito interessante essa opção claro que isso vem e muita junho por aí né bem desempenho da rama tá bem significativo então vocês estão aqui disponível 130 mas é que se engana é que nunca vai mostrar o real desempenho da rama mas ela está muito 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 equilibrada mesmo tá eu não tenho muito que falar dela não é porque ela é quase semelhante a pixel experience né é a pixel experience que é uma ron já pura né você está personalizando a bateria vocês vêm em bateria e vem aqui nesse lápis aqui vocês podem estar personalizando de acordo com o seu gosto esse luna que eu achei muito bonito porque é o logotipo do da ao é da oscp que no caso é a cypher s tá então achei bem interessante é bem bem da hora mesmo tá deixa eu mostrar mais outra coisa aqui pra vocês e tem essa parte de turning ou fino desenvolvedor aqui essa parte de turning que é pra você está personalizando várias coisas também vocês abrir essa opção vocês vão ter navegar com a mão aqui que vocês podem estar navegando com a mão tá isso também vale para o outro lado é bem interessante esse recurso então você está só habilitando que vai estar funcionando se você desabilita ele não funciona por mais que você deslize não funciona então vocês habilita e vai estar pegando de boas tá você está navegando com a mão e aqui tem pra você está alternando sobre por exemplo você quer botar uma economia rápida então só com o toque você pode estar botando não precisa estar entrando nessa tela que você está fazendo isso tá galera e basicamente é isso galera a runa não vem com modificações como eu falei pra vocês ela vem praticamente com isso e como vocês estão vendo a oscp que é a cypher s versão 7.1.2 android no lugar tá aqui ó cypher s version 4.4.4 e o kernion feito pelo reinão queiroz que eu gosto muito do trabalho desse cara é um cara sensacional tá galera bem eu vou dar um aviso muito importante para vocês antes de instalar essa ruim lembre-se que quando você for dar o primeiro boot da runa eu vou sempre estar falando isso nos vídeos vai comer um pouquinho de tempo no vídeo mas é importante antes quando vocês instalar a runa e foi iniciar ela vocês deixam a fazer a primeira boot ela vai cair naquela tela na tela de idioma o que você vai fazer vocês vão esperar ela apagar depois que ela apagar vocês esperam cinco minutos para poder mexer nela tá galera isso é muito mas muito importante é você pode acender normalmente isso aí configura seu idioma wi-fi conta etc quando chegar na tela do launch provavelmente o lote vai ficar é piscando assim para vocês né bloqueia a tela aqui vai ficar sem piscando que é pra você está mexendo então vocês não mexam deixe ele stand by até apagar aí depois de cinco minutos dele apagado é que vocês podem estar mexendo tá e também nessa versão aqui da cypher s na versão óleo não vem com os restarts você vai para soft restarts recovery bootload não tem então aqui no android 7.1.2 tem eu achei isso muito da hora que eu já posso ir direto para o recovery para a gente fazer a instalação da rua eles então vou vou reiniciar aqui no meu recovery e assim que eu chegar lá eu volto com vocês beleza então galera já estamos aqui na twrp então vamos fazer aquele processo de instalação não vou falar mais sobre o backup que vocês já estão cansados de ouvir falar então essa consciência de vocês quiserem fazer um backup antes de estar testando essa rua tá uma coisa que eu vou dizer que você no primeiro passo para fazer aqui é tá com a twrp é instalada na versão mais recente que tiver tá se você não sabe o que é twrp então procure como desbloquear o seu bootload do seu aparelho como ter o twrp como instalar o twrp no seu aparelho lembrem que isso tudo precisa de computador e também vocês precisam se especificar mais no que é isso tá pois você não sabe é leigo ainda então não é bom tá fazendo sem saber tá então vamos lá galera o primeiro passo que eu vou fazer aqui como vocês sempre sabem é vem aqui wipe advanced wipe tá galera vocês vão marcar essa seguinte opção pra você que só tá usando a memória interna do seu aparelho então vocês marca dave cache cache data e system beleza e é só você está puxando a uma setinha ok você fez isso já tá bem ok para você galera porque porque se você selecionou internal storage vai apagar sua memória interna então isso vai ser muito muita muita pena para você beleza então para você que jogou tudo no seu cartão de memória ou num otg então você selecionou internal storage e pode estar limpando como no meu caso no cartão de memória eu posso estar limpando a memória interna tá tranquilo que não vai perder nada lá tá então nós vamos voltar e voltar para a gente ainda que usa cartão de memória otg vocês vêm aqui em formato data vocês digitam e é isso é muito bom tá galera vocês viram uma mosca posar ali agora hein mas enfim vamos lá apareceu sucesso aqui beleza tudo ok vocês apertam o botão home vem para essa tela vocês vêm em install é vocês vêm aqui em select storage para selecionar onde está o seu a é o download de sua honra então no meu caso como tá no micro sd card vem aqui e clico ok eu vim aqui na minha faixa de rum que eu separo tá galera e vem aqui a oscp titan 4.1 4.1.1 tá no caso cypher os então seleciono ela vem aqui nessa opção de more zip up a level que está na minha pasta gaps então vou nela e para você galera que vai instalar nos aparelhos de motorola que não é 32 bits então você não pode baixar open gaps arm 7.1 nano o nano porque vem com os recursos do google e é muito bem melhor tá eu aconselho muito vocês querem instalar outro pacote fica a critério beleza então vamos aqui em nano e vamos dar os web para instalar assim que terminar o processo da instalação eu volto aqui com vocês ok então galera já terminou o processo da instalação já tudo ok aqui se vocês querem ter mais risco depois de dar um iniciar e vocês estão mais risco é mais aconselhado para você ter acesso mais uma vez para quem não sabe é o root tem um vídeo aqui no canal então vocês podem estar olhando aí que eu fiz até um especial com os top 8 módulos do magista que são muito da hora então você pode estar funcionando em um canal e que vocês vão ver o vídeo beleza mas enfim apareceu nome sucesso aqui beleza então deu tudo certo aqui a primeira coisa que vão fazer vem aqui nesse webcast da uvc tá então vocês vão aqui limpam que é pra tá limpando o resíduo após a instalação tá aí você não vem aqui reboot system e se é preciso pra vocês vocês cliquem não instalar tá galera ou se vocês quiserem instalar você já está lá né para instalar o twrp como sistema no seu aparelho para quando tiver atualização seja pelo aplicativo mas eu acho mais essencial você baixar o a imagem e instalar aqui no twrp tá galera para quem não sabe instalar imagem é muito simples vocês vêm aqui em install aí você tem aqui ó está o imagem onde tiver um uma imagem vocês podem estar instalando aí vocês botam como recovery vai estar instalando normalmente como eu disse vocês vêm reboot system né sempre você clicando em instalar beleza então ele vai iniciar aqui galera e assim que iniciar eu volto aqui com vocês eu tô virando porque ele tá com a logo do google tá assim iniciar vou voltar com vocês beleza então galera arrum já inicio aqui como vocês estão vendo aí então já detectou o idioma através do chip muito simples então vocês vêm aqui vamos lá pra gente tá prosseguindo tá eu vou não configurar aqui pra gente adiantar um pouco não vou configurar o wi-fi tá vamos adiantar vamos aguardar aqui eu vou pular não vou pôr nome ou mais uma vez aqui concordo tudo pronto e sim galera arrum já está iniciada como foi pra vocês quando ela chega nessa tela aqui você é só deixar ela apagar depois de cinco minutos vocês voltam a mexer eu também tem esse bugzinho mas vocês depois que vocês trocarem o o pico é só baixar a tela de de status que ele fica preto tá é normal da rom mesmo então eu parei aqui um pouquinho que os cachorros estavam lá dentro pra caramba agora mas já deram uma caladinha consome ele tem esse bugzinho tá galera não nesse nesse o pico mas você vocês vêm aqui tá e ele tá trocando eu vou até que vocês verem e pronto vamos lá se aplicar só o op para vocês terem uma ideia então já não fica mais aquele bug tá galera é só aquele o pico só tem esse bugzinho dele que não interfere na sistema é somente isso mas você jogou o papel de parede vai voltar ao normal tá então esse foi o vídeo que trazer pra vocês de coração espero que vocês tenham gostado mesmo tá galera espero muito mesmo apesar de ser um rom android 7.2 que não é novidade que você já conhece mas é uma rom muito boa tá tanto em bateria quanto em desempenho eu tava vendo alguns algo no fórum onde eu vi essa rom eu vi que os gringos falou que era uma rom muito boa para jogos não sei não testei jogos como não curto muitos jogos vocês sabem que eu só jogo o football pui nem estou jogando mais mas vocês podem estar baixando só para você deixar você realmente é boa para jogos aí o nick disse que jogou uns jogos nela então foi bom né eu não sei se foi bom realmente porque ele não deu aquele feedback 100% ainda mas ele testou jogo nela não reclamou disse que estava boa de bateria como foi também tabu muito boa de bateria e também com desempenho tá galera então se inscreve se você chegou agora tá galera continua você continuou se é vendo esse vídeo não se inscreveu ainda não se inscreve aí que me ajuda muito ativa as notificações comente e dá like e se for possível compartilhe esse canal com os seus amigos para que eles venham conhecer o canal Rodrigo Tô Tostante beleza então forte abraço e até o próximo vídeo